Eu conheci amor quando te encontrei E nunca amei ninguém assim Que toma conta de mim É privilégio para o mundo ver a gente desse amor Em cada toque, toque teu Me fazes viajar ao seu Não se muda o teu segredo Ele é do vejo os tempos Ele é do vejo os tempos, vejo os tempos Meu bem, tu és meu ponto fraco Meu ponto fraco, meu ponto fraco Contigo eu perco o controle Sou fã do teu suízo Teu jeito meio louca Quando tu pensa em minha boca É privilégio para o mundo ver a gente desse amor Em cada toque, toque teu Me fazes viajar ao seu Não se muda o teu segredo Ele é do vejo os tempos Ele é do vejo os tempos, vejo os tempos Meu bem, tu és meu ponto fraco Meu ponto fraco Contigo eu perco o controle Tu és meu ponto fraco Contigo eu perco o controle Contigo eu perco o controle Contigo eu perco o controle Tu és o meu mundo fraco Contigo eu perco o controle Tu és o meu mundo fraco Contigo eu perco o controle Meu mundo fraco Contigo eu perco o controle Tu és o meu mundo fraco Tu és o meu mundo fraco Faco Tu és o meu mundo fraco